E aí, já vamos começar com um desafio muito tenso, pessoal, muito tenso mesmo. Ah, chegou a hora de escolher a moto. Mano, vamos pegar a mesma moto. Akuma ou bate? Ah, eu vou pegar a mesa. Eu gosto mais da Akuma, eu acho que ela é tipo bem mais flexível assim. Mais flexível, Akuma? Sim, sim. Tá, vamos de Akuma então. Let's go! Mano, sabe qual que vai ser esse desafio, Jonas? Primeiro desafio de hoje? Da mitagem? A gente precisa... A gente precisa encaixar no estacionamento. Mentira, onde que vai? Verdade. Quer subir aqui? Calma, eu acho que... É aqui que a gente tem que encaixar, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui. Ah, agora entendi. Sobe no estacionamento. Não, é no outro estacionamento. No outro? Eu fui no errado, velho? Sim, você tava subindo certo antes. Ó, galera, o nosso objetivo é encaixar ali, ó. Ah, tá. Naquela seta. Caraca, eu fui mula. É, eu fui molinha. Molinha. Tenta passar você primeiro, só pra ver se é difícil. Peraí, peraí, porque eu não tô conseguindo enxergar muito bem aqui. Eu venho aqui, eu bato nessa... Nesse daqui, né? E bum, chacalaca nesse aqui, né? É, pode ser nesse. Ou será que é direto aqui no paredão? Ah, e aqui mesmo? Não, seu... Aí foi mulão mesmo. Não, mano, eu só dei um toquinho na moto. A moto já resbalou, mano. Não, é impossível pular aqui, velho, nessa distância. É impossível. Nossa, nem consegui pular. Nem consegui pular. Bom, vamos testar de novo agora. Ó, todo mundo tá de bate, mas deixa eu te falar. A bate é um pouco melhor pra eu fazer metagens. Tá, vamos ver como que a gente chega lá. Faz o all right aí no paredão. All right? Não, aqui tem uma seta indicando, ó. Uma seta, ó. Pra cá, ó. Pra gente entrar no estacionamento, você viu? É, o objetivo é subir mesmo no prédio, velho. Ai, 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 ai. Bom, galera, vamos lá, hein. Tentar encaixar no... Já entendi. Ó, aprende, aprende. Nossa, que isso? Nossa, minha moto foi, mas eu não. Você conseguiu ir longe? Sim, sim, sim. Funciona, então? Funciona, funciona. A minha moto foi, mas eu não. No paredão de antes? É. Mano, eu não mitei, mas a minha moto mitou por mim. Ó, vou te ensinar uma vez aqui, ó, Jonas, ó. Você pode até vir aqui, ó. Tem que vir aqui na Sprite. Na Sprite. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Ó, agora você vem aqui, ó. Aprende comigo, ó. Ó. Aí você vem aqui. Aprendeu, foi... Ah, calma. Aprendeu, aprendi. Aprendeu? Deixa eu fazer. Isso eu consigo fazer. Ó, ó, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Vum, vrum, 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 vrum. Ô, louco. Não foi. Top, top, top. Ó. Nossa. Nossa. Ô, louco, você doeu. Deixa eu pegar a bate. Deixa eu pegar a bate. Ó, o maluco pediu pra eu pegar a bate dele. Vum lá, pegar a bate. Aí sim, maninho. Tamo junto, hein? Very crazy. Very crazy. Good night. Ele colocou uma buzina de música no... É, parece que é a música do GTA IV, não é? Nossa, outro nível. Ah, para comigo. Ô, louco, quase. Quase que eu consegui, mano. Você não consegue ensinar tanto ela. Consegui, me tem. Passou? Passei. Ô, louco. Aí sim. Agora só volta eu. Papito? O papito. Papi, papi. Faz sentido. Não. Não, 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 não. Consegui. Oh, yeah. Não, mas... Ah, não, não. Ah, não. Você está fazendo mais fácil. É. Você precisa passar na janela do... Entrar na janela. Consegui. Não, pera aí. Você está indo no... Em cima do estacionamento, né? Do outro lado. É dentro da janela? Sim, tem que passar pela janela. Não é subir no último andar do outro estacionamento. Meu Deus, achei que era... Nossa. Não, pera aí. Flipão, é na calçada. Ah, quase. Tem a seta para entrar no estacionamento. Onde que ele está? É na seta, na entrada, onde... O quê, mano? Não estou entendendo o que a galera está falando aqui para mim. Você não falou que é dentro do estacionamento? Eu quase consegui. Então, não. É lá em cima. Ah, o pessoal falou que é aqui na... Dentro do estacionamento é a seta. Não, galera. Essa seta aqui está indicando para a gente entrar no estacionamento. Eu acho. Terraço? Terraço? Você diz? Não, reseta. Reseta que eu vou te explicar. Ai. Tenta, tenta mais uma vez aí. Saquei, galera. Saquei. Ô, louco, é aqui mesmo, mano. A gente fez o bagulho errado. Deixa o maluco me dar... Passa por cima dos amiguinhos, né? Agora você entendeu, né? Ah, entendi, entendi, entendi. Nossa, você... Nossa, cai. Não, mas você concorda comigo que o criador tinha que ter fechado esse outro estacionamento? É, para deixar claro mesmo. Para deixar claro, porque ali ele colocou uma seta. E tipo, a seta está bem certinha para dentro do estacionamento. Ô, maluco, aí é seu estoque de bate? De bate? Não, ele reseta e já fica ali na frente do check point com uma moto já. Eu percebi, eu percebi. Aí é um estoque de moto. Gostei. Ah, vou resetar e pegar uma moto nova. Mano, é muito chique, velho. A cada rodada tem uma moto nova, assim, viu? Oh, yeah. No estoque de moto. Aí, maninho, você é o... O homem, hein, mano? Aí é brabo, mano. Olha, ele já está pegando uma moto nova para mim já. Empina, tipo... Assim que você sair do tubo, já empina. Nossa, agora eu passei do negócio. Ou melhor. Fiquei em cima do estacionamento. Ó, 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 ó. Fiquei em cima. Nossa. Não, estamos quase chegando lá, galera. Mitagens ao vivo é tenso. Nossa, Jonas, você não vai acreditar, mano. Por um centímetro eu não passei, velho. Ah, agora vai ser a última, hein, Jonas. Vou passar, vou mitar, porque eu sou o Lipão e eu vim para... Não! Não! Nossa, você viu? Beleza, passei. Eu não sei o que eu fiz, Jonas. Não, eu consegui ficar no nosso... Eu entrei no nosso prédio que a gente estava antes no estacionamento. Então, show. Vamos para o outro desafio. Ó, na descrição já fala. Recomendo abate. Então, nada de Yakuma. Ah, já deixou bem claro, já. Vamos tentar passar em uma tentativa, hein, galera. É agora ou é nunca. Ó, o maluco já sai empinando aqui, ó. Bravo, bravo. Ah, ele tá tentando rodar, velho. O que tem que fazer, Lipão? O que tem que fazer, Lipão? Me segue aqui, ó. Me segue aqui, ó. Pera, vem com meu vácuo, não. Aqui, ó. Não tem que voar, tem o... Não, Lipão! Ó, tem que voar. Tá vendo aquela seta lá no fundo, ó? Não, nem aqui, velho. Ó, vou te mostrar em uma tentativa, ó. Ó, tu vem aqui, ó. Very crazy, ó. Eu caí muito, velho. Nossa, quase. Não foi nada. Como é que é a técnica para fazer curva? Tem que... Calma lá, Jonas. Passei, passei. Yes! Meu Deus! Uou. Dei uma quicadinha ali, mas passei. O negócio é passar rapidão. Como é que faz para ele, tipo, não dar esse tranco e ficar de lado? E perder a mira? Passei de novo. Caraca! Se você ver na live aqui, você já vai... Tipo, 90 graus, assim. Até mais. Yes, passei. Perfect. Agora, o meu objetivo é passar nesse e no outro também. Passar nos dois arcos. Mas aí eu consigo ver como muito você faz na rampa. Não, não. Arrampa não. Arrampa esse ponto de reto. Nossa, passei dos dois. Caraca, mano. Passei dos dois arcos. Eu vou tentar fazer sabe o quê, mano? Pousar no Maze Bank. Ó, tô aqui no Maze Bank. Pá. Pá e pum e... Pum e pás. E pons e pons. Bom, pelo menos posso dizer que eu consigo. Meu Deus. Ô, louco, mano. Nossa, eu tô literalmente conseguindo ver a bordinha do mapa do GTA no limite. Caraca, nossa. Ó a bordinha, gente. Ó a do planeta, ó. A terra é plana, gente. Cheguei nessa conclusão. Mano, eu tô muito alto. Eu acho que eu nunca fiquei tão alto assim, véi. Mano, eu tô muito rápido. No mapa vocês conseguem ver, ó. A minha velocidade. Dá pra ver toda a bordinha do mapa. Tipo, planeta Terra assim, sabe? Dá pra ver o planeta Terra? É. O planeta Terra é só San Andreas mesmo. Aí. Só. Olha, galera. Olha como... Nossa, bugou. Agora bugou, mano. A minha câmera. Por quê? Ô, louco, eu consegui bugar o mapa. Calma. Agora voltou, voltou, voltou. Ó, esse daqui é o mapa, gente. Viu isso de cima. Olha. Tem que cair na sacada ali? Na sacada do prédio. Ali que tem que cair. Maluco de novo aqui, mano. Só cair aqui? Consegui. Consegui. Yes. Bem easy, né? Tô aqui, ó. Easy peasy. A galera tá falando pra pular da moto e cair... Tipo, você pula da moto enquanto você tá voando. Pra você cair sem a moto. Pra cair... Ah, tô ligado. Ah, é? Ó. Conseguiu. Você me viu eu caindo? Vi. Do meu lado. Nossa, tem um sangue na parede aqui. Consegui. Consegui. Conseguiu? Pulando? Pulando e a minha moto... Eu... Pulei sem a moto, mas a minha moto ficou aqui na sacada também, ó. Caraca, aí sim. Concluído. Mais um desafio concluído. Ó o tanto de moto aqui, ó. Esse que é o resultado. Essa aqui foi a challenge das mil motos, ó. Ó você ali, ó. Nossa! Nossa! Você viu isso? Assim, quase que você caiu. Vamos tentar fazer, então, uma outra challenge? Mano, agora você vai ver a challenge mais nervosa, Jonas, que eu já fiz. Nossa, aqui já? É, não. Então tem que passar... Tem que ir... Tem que entrar no... Na janela do estacionamento. E a ré é pra quê? A ré é pra quê? Não, ó. Você vai entender. Você tem que ir de ré. Olha aqui. Olha o que eu vou fazer, Jonas, ó. Olha o que eu vou fazer antes. Tô aqui. Tô resetando aqui, ó. Ó. Você vai... Vem de ré. Aí você dá um 360 e ativa o nitro, ó. Mentira. Pra você conseguir entrar. Entendeu? Caraca! Aí é bravo, mano. Porque não tem nenhuma rampa pra gente pegar altitude. Então você tem que virar. Ah, tá. Ah, tá. Eu achei que era tipo... Que nem no avião. Só que o bagulho aqui vai ser... Difícil, hein, mano? Eu acho que tem outra forma de chegar lá, velho. Sem... Sem ir de ré. É, é complica. Tipo aqui, ó. Tu vem aqui, ó. Ah, dogmao. Você me trollou, tio. Olha, mano. Olha. Olha. Parece que é o R1 e pra esquerda. Ó, agora eu consegui chegar um pouquinho perto, mas mesmo assim... Não, não. É difícil esse desafio aqui, hein, gente. Meu Deus. Não, ó. De ré, descartei. Não dá pra passar de ré. Vamos tentar passar de alguma outra forma. Mano, vamos colocar uma meta aqui de tempo pra gente terminar o negócio. Se a gente não conseguir... Ah, é. Eu tô bem ruim, velho. Esse aqui eu não tô conseguindo, não. Não, esse aqui eu desanimei total, velho. Muito tenso. Doze minutos? Doze, é. Aí a gente termina. Vai ser leve. Eu odeio esse Rocket Volt aqui, mano. O maluco que fez o serviço também tava com um problema. Essa aqui... Agora vamos terminar. Essa aqui, galera, ó. Impossível. Essa aqui não dá pra terminar, não, hein. É de suar.